Muito bem. Então, vamos lá. O Lacan, na aula anterior, ele diz assim, a transferência é o meio pelo qual se interrompe a comunicação do inconsciente. Pelo qual o inconsciente torna a se fechar. Poxa, a transferência, longe de ser, ele termina, longe de ser a passagem de poderes ao inconsciente, a transferência é, ao contrário, seu fechamento. Então, ele está dizendo que a transferência é o fechamento, justamente é o meio pelo qual se interrompe a comunicação do inconsciente, onde o inconsciente torna a se fechar. Muito bem. Então, ele vai abrir esse capítulo com esse título, O Fechamento do Inconsciente. Então, ele vai, nesse capítulo, aprofundar essa vertente de resistência da transferência. O próprio Freud, no texto A Dinâmica da Transferência, que vale a pena vocês relerem, confirma essa vertente de resistência ao afirmar que a intensidade e a persistência da transferência constituem efeito e expressão da resistência. Quanto maior a transferência, maior a resistência. Ora, muito bom. A transferência é condição para o tratamento. Sem a transferência, não há interpretação. Como eu falei na última aula, toda a interpretação fora da transferência é uma selvageria. Então, a interpretação é esse momento de abertura. E a transferência é esse momento de fechamento. Ou seja, uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é isso. Então, ele vai... Aí vem uma definição do Lacan super complexa. Foi essa definição que eu comecei a trabalhar para trazer para vocês na aula de hoje. Lacan, o que ele vai chamar de fechamento do inconsciente? Veja bem, ele vai dizer que Lacan chama de fechamento do inconsciente, prestem bem atenção, a incidência de algo que desempenha o papel de obturador e que viria a ser o objeto A. Segundo ele, aspirado, chupado pelo orifício da naça. Vou esclarecer isso porque é complexo. Então, Lacan vai chamar de fechamento do inconsciente a incidência do objeto A, que exerce um papel obturador. O objeto A é aspirado, chupado. Sérgio, fechou o seu microfone. Desculpa. Nassa. O que é Nassa? Nassa é justamente... Primeiro, a Nassa é essa figura que eu botei no cartaz. Sabe o cartaz dessa atividade? Aquilo ali é a Nassa. A Nassa é uma espécie de um cesto de vime afunilado próprio para pegar peixe. O sujeito joga isso na água e bota no fundo a isca. O peixe entra para pegar a isca. Aí, quando ele pega, o que acontece? O negócio se fecha. Compreenderam? Então, ele vai dizer isso. É que o peixe entra, ele passa pela passagem, que se fecha atrás dele. E aí, ele vai dizer que este é o momento de fechamento do inconsciente. Ora, a Nassa... O que está acontecendo? Por que o Lacan coloca esta imagem nesse momento? É uma imagem do inconsciente. O Lacan está propondo uma outra imagem do inconsciente diferente daquela da sacola ou do saco. a partir da qual o inconsciente seria representado como algo trancado lá dentro, justificando a psicanálise como uma espécie de psicologia da profundeza. Então, a imagem do saco é como se o inconsciente estivesse lá no fundo e a análise fosse resgatar os conteúdos inconscientes. Não é dessa maneira. Ele está tentando introduzir uma nova imagem. Claro que ele vai mudar isso muito mais adiante com a questão da topologia. Mas já tem uma tentativa dele de encontrar uma figura que pudesse representar melhor o inconsciente. Aí, essa questão da Nassa, ele, de novo, tenta mostrar o seguinte. ele fala daquele jogo da loteria. Sabe aquele jogo? Não é loteria, é da loto, sabe? Que tem muito em bingo. Em bingo, né? Bingo. Você abaixa, aí cai uma... as bolinhas, elas vão caindo. Ele vai dizer que essas bolinhas que estão caindo... É como se fosse naquele jogo de bingo, você fala dez, aí você abaixa, aí cai uma bolinha, aí você fala o número, depois você fala outro, papapá, papapá. Muito bem. Ele vai dizer que essas bolinhas que caem é a associação livre. Entende? É o que sai. É a abertura do inconsciente. E o fechamento é quando o objeto A é aspirado para dentro. E nessa do objeto A ser aspirado para dentro, ele fecha o inconsciente. Ora, então, o que é isso na prática? Então, o fechamento do inconsciente, por exemplo, se dá quando o objeto A é consistido e perde a sua dimensão de causa de desejo. Entende? Quando o objeto A é consistido. Então, o analista encarnando esse objeto ele precisa suportar o vazio do objeto. Entende? Agora, se o analista começa a consistir esse lugar, ele não vai presentificar esse vazio. Entende? Muito pelo contrário, ele vai estimular a identificação e a identificação vai recrudecer, aumentar mais ainda. Então, veja bem, o fechamento do inconsciente se dá quando o objeto A é consistido e perde a sua dimensão de causa de desejo. Por exemplo, é um caso quando o vazio do objeto é ocupado ou preenchido por uma significação que deixa o desejo imobilizado. Vocês querem ver um caso assim, eu diria, mais radical de fechamento do inconsciente? É o caso da inibição. É o que eu estou tentando trazer aqui nesse momento a questão da inibição. Um exemplo disso é a própria inibição, onde o sujeito fica reduzido a um determinado atributo. Por exemplo, nada, burro, incapaz. Então, o objeto A, veja bem, o objeto A, ele tem uma dupla vertente de fechamento e ao mesmo tempo de abertura. Bom, todo fechamento leva a uma abertura e vice-versa. Então, o objeto A, ele pode ser causa de gozo ou o objeto causa de desejo. De um lado, você tem o gozo e do outro lado você tem o desejo. E para que o objeto causa seja, ele possa ser objeto causa de desejo, portanto, manter essa abertura do inconsciente, porque objeto causa de desejo é objeto causa de trabalho, objeto causa de trabalho analítico ou objeto causa de gozo. E aí você tem o que? O fechamento do inconsciente, onde o objeto é aspirado por esse orifício. Então, é quando justamente a associação livre estanca, as bolinhas param de cair. é como se o objeto A obturasse essa passagem. Entende? Ele obtura essa passagem. Então, o objeto A, ele pode promover a abertura ou ele pode promover o fechamento do inconsciente. Quando é que ele promove o fechamento do inconsciente? por exemplo, eu trouxe o caso da inibição, onde o objeto ganha uma consistência, porque esse objeto ele é da ordem do real, portanto, ele não tem sentido, ele não tem significação. quando ele adquire uma significação, o sujeito fica inibido e automaticamente a associação estanca. Essa associação livre, a queda das bolinhas para, estanca. Então, nesse sentido, para que você possa promover a abertura do inconsciente, faz diferença o lugar ocupado pelo analista, que vai determinar a direção não do paciente, mas do tratamento. Porque o Lacan vai justamente trazer nessa aula uma crítica muito forte aos pós-fradianos, ao final de análise na IPA, à prática analítica de alguns e é muito interessante. Por quê? Por que ele está falando disso? Porque ele está dizendo que a prática analítica dos pós-fradianos, na realidade, vai contra o inconsciente. O retorno de Lacan, eu estou reintroduzindo o inconsciente na psicanálise. É o que ele fez, na realidade. Por quê? Porque ele estava vendo que os analistas estavam excluindo o inconsciente da psicanálise. Então, o que o Lacan, na realidade, está fazendo é reintroduzir o inconsciente, reintroduzir essa dimensão na psicanálise, na prática analítica. E o que é isso na realidade? Ora, o que eu estou dizendo é que o analista dá a direção do tratamento, mas quem se conduz é o paciente. Para que isso aconteça, é necessário que o analista suporte, nos dois sentidos. Ele se preste a ser suporte, suporte desta função, e possa suportar esse lugar de presentificar o vazio do objeto na relação com o paciente. Presentificar o vazio do objeto na relação com o paciente. Então, essa é a ideia que a gente fala, o analista ocupar o lugar de semblante objeto. Na realidade, é isso. Porque, ao ocupar esse lugar, o que acontece? Ele introduz uma dissimetria entre ele e o paciente. Na realidade, obviamente, essa presentificação do vazio do objeto diz respeito o quê? Ao desejo do analista. É isso que vai justamente fazer você suportar esse lugar de presentificação desse vazio, essa presentificação desse vazio na relação com o paciente. Portanto, o que está acontecendo? Você vai, justamente com isso, promover essa abertura, porque quando é que as associações do paciente muitas vezes estancam? Não é só por conta da resistência do paciente, não. Tem aí também a resistência do analista. Talvez porque o analista esteja falando demais, querendo demais do seu paciente, esperando demais dele, coisas do gênero. Então, isso acaba estancando a associação livre. Por quê? Porque algo do ideal daquele analista acaba aparecendo. E isso inibe, obviamente, o paciente e estancam as associações. Vocês estão vendo? Então, é claro que, obviamente, o analista corre nisso. Nós não somos entrefalíveis, obviamente. A gente deixa resvalar nosso expectativo, o nosso ideal, entendeu? Até aí, não tem problema. O problema é a gente permanecer nisso. E eu acho que o que estava acontecendo na época, a prática analítica era bem nesse sentido. Existia uma expectativa. Esperava-se que, ao final da análise, o final da análise era a identificação com o analista enquanto modelo ideal. Então, é isso que o Lacan está ali criticando. Então, por exemplo, se o analista se recusa a presentificar o vazio do objeto, de que maneira? Consistindo o seu lugar e de que maneira ele vai consistir nesse lugar? Ele começa a dar muito sentido ao paciente, orientando demasiadamente as condutas dele. O que ele faz com isso? Ele acaba estimulando a identificação do analista, com o analista, do analista, não, com o analista, e, com isso, ele torna a análise interminável. Claro. Por quê? Porque, obviamente, é apaziguador você dar um sentido às significações que o paciente traz, mas, obviamente, isso vai consistindo você, e aí o sujeito, para se livrar do analista, ele não consegue se livrar do analista, a análise se perpetua. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, é porque a gente fala de identificação, a Bílio trouxe essa questão da identificação e é o que eu estava falando com ele até no início da aula, a identificação faz parte da transferência, ela é uma consequência da transferência e ela é esperada especialmente no início da análise, no meio da análise, senão o sujeito ele precisa acreditar que ele vai encontrar um sentido para o seu sintoma, ele precisa acreditar nisso, ele precisa acreditar que você, analista, vai poder de algum modo curá-lo, isso é o princípio da transferência, obviamente, à medida que a análise vai se encaminhando para o seu fim, digamos assim, acho que o Bílio chegou a mencionar um pouco isso, é como se as vestimentas fossem caindo, as roupagens vão caindo e o que vai se revelando é o objeto no seu caráter real. Então, o Lacan diz o seguinte, que, claro, a identificação faz parte da transferência, ela é uma consequência da transferência, mas, segundo o Lacan, ela não é o final de análise. Sua relação com a transferência é estreita, mas a identificação diz respeito ao que não foi analisado naquele analisante. entende? Isso, a identificação diz respeito a isso. Em outras palavras, a identificação com o analista é a transferência não analisada. A identificação com o analista diz respeito à resistência do analista. Do analista. então, nesse ponto, o que Lacan diz é que a identificação é apenas um tempo de parada, mas está longe de ser o fim da análise tal como é preconizado pela IPA. Entende? Então, a identificação com o analista é a transferência não analisada. então, assim, esse ponto é fundamental para a gente entender qual o lugar da identificação. A identificação não é negativa, mas ela se torna à medida em que ela recrudesce, especialmente no final da análise. Aí, enfim, então, a análise na IPA, na realidade, a análise na IPA é interminável, porque você continua, mesmo após o fim, transferido lá com o seu analista, entendeu? Porque ele é o seu modelo, ele é o seu ideal, entenderam? Então, o Lacan vai dizer o seguinte, então, você veja como ele está nesse... Por que ele está falando tudo isso? Porque isso tudo tem relação com a questão do fechamento do inconsciente. A identificação só promove fechamento do inconsciente. quanto mais identificado o paciente está com o analista, mais fechado ele está para as livres associações. Mais fechado ele está para o trabalho com o inconsciente, porque a identificação pressupõe, obviamente, uma expectativa, então, você fica ali às voltas com o que você supõe que seja o que o analista espera de você. Entende? Por isso, por isso, que é fundamental o analista poder, neste momento, especialmente nesse momento de identificação muito intensa, de poder presentificar esse vazio do objeto, esse presentificar o vazio do objeto na relação com o paciente. É hora, sabe, o analista nessa hora tem que se calar. Não é se calar nas suas palavras, é se calar especialmente no seu desejo, nos seus modelos, nos seus ideais, ele tem que se calar muito ali e deixar que o desejo do analista opere. Então, segundo Lacan, a transferência não é a atualização da ilusão que nos levaria a essa identificação alienante que constitui qualquer conformidade, ainda que é um modelo ideal, de que o analista em caso algum poderia ser suporte. Aí o Lacan diz uma coisa que vai um pouco em contradição com o que ele estava falando. Ele vai dizer o seguinte, que a transferência, essa é uma frase, essa frase é importante, a transferência é a atualização da realidade do inconsciente. Então, vocês vejam que ele vai mudar. de um capítulo ao outro. No capítulo anterior, ele vai dizer o seguinte, que a transferência interrompe a comunicação do inconsciente. A transferência é o fechamento do inconsciente. E agora, ele vai dizer o seguinte, que a transferência é a atualização da realidade do inconsciente. Entendeu? Então, você veja que tem uma mudança aí. A transferência não vai contra o inconsciente. Ela é a atualização da realidade do inconsciente. E ele vai dizer mais adiante, no próximo capítulo, que realidade é essa. ele vai dizer que a transferência é a atualização da realidade sexual do inconsciente. Entende? Ele vai reintroduzir algo que estava excluído, a questão da sexualidade no inconsciente. Então, gente, o que nós vamos trabalhar na próxima vez é justamente essa frase que ele termina este capítulo onde ele vai dizer que o seguinte, que a transferência é... Então, você veja só, ele vai, aos poucos, ele vai, do meu ponto de vista, ele vai positivando a transferência, não tratando ela de maneira tão negativa como ele vinha fazendo. Ele vai dizer é uma frase complicada porque qual o sentido desse termo atualização? A gente vai trabalhar um pouco nisso. E a questão da sexualidade, ou seja, ele ainda não falou das pulsões, mas ele cria o campo para articular o inconsciente, a transferência e as pulsões. Quer dizer, ele vai justamente articular todos esses conceitos fundamentais. ele está aos poucos alinhavando esses três conceitos fundamentais. Então, é por isso, isso é muito importante, que o Lacan ele critica as práticas analíticas que tomam como referência o sujeito em relação à realidade. Gente, isso é muito comum e não em relação ao significante. Porque na prática, o que é é você escutar, no lugar de escutar a realidade, o que é você escutar o significante? Entende? O que é você privilegiar o significante? Isso é muito importante. É claro que a gente tem que estar ali escutando a história do paciente, mas o que é importante são os significantes. Não é o sentido ou o significado. Claro que isso é importante na medida em que a partir dali é que surgem os significantes. Mas você como analista não está ali para escutar a realidade, mas sim o significante. Por quê? O significante, segundo Lacan, é aquilo que representa o sujeito para outro significante. Ora, isso significa dizer o quê? Que o sujeito se constitui a partir do significante e não da realidade. A realidade ela existe, porém mediada pelo significante. Entenderam? A realidade em si ela não existe, ela só existe mediada pelo significante. Por isso não faz nenhum sentido porque é impossível distinguirmos erro ou ilusão de verdade ou realidade. Não há como a gente distinguir o que é certo ou errado, erro ou verdade, ilusão ou realidade. Não há como. Por quê? Porque a realidade em si ela não existe. Por quê? Porque o que nos funda é o significante. Entenderam? Então, o que interessa é escutarmos os significantes e não a realidade. Não que ela não seja importante, mas ela é secundária em relação ao significante. Porque escutar o sujeito, gente, não é escutar a pessoa, é escutar os significantes que te determinam, a qual você está alienado muitas vezes, preso. Então, Lacan, inclusive, ele chega a dizer de uma maneira bastante veemente, mas bastante veemente, ele chega a dizer o seguinte, ele critica muito essas práticas analíticas conformistas que tentam justamente adaptar o sujeito à realidade. Ele chega ao ponto de dizer isso é a própria degradação da constituição psicológica do sujeito. Agora, por que ele está trazendo isso justamente quando ele está falando do fechamento do inconsciente? Porque justamente essas práticas, quando você começa a visar a realidade, quando você começa a privilegiar a realidade na sua escuta, o que está acontecendo? Você está simplesmente favorecendo o fechamento do inconsciente. O paciente estanca, ele para de associar livremente, ele para de sonhar, ele para de cometer, sabe? Há um fechamento quase que total. É isso, à medida que você na sua escuta começa a privilegiar a realidade em detrimento significante, qual é o resultado disso? O fechamento do inconsciente, ou seja, e o que acaba acontecendo? Um aumento da transferência. A transferência automaticamente se intensifica, entende? E, obviamente, é o caso daquele paciente que, poxa, comparece a todas as sessões, não falta nunca, sempre trazendo um elogio, não é? Então, sabe? Mas, no entanto, do ponto de vista analítico, ele não está trabalhando rigorosamente nada. Então, é isso que o Lacan traz, entendeu? O Lacan vai trazer nesse capítulo essas críticas, porque ele critica muito, e aí ele está justamente no momento onde ele está criticando. Ele traz nesse capítulo, ele vai buscar na literatura psicanalítica da época, dos pós-freudianos, a forma como eles vão conduzindo as análises, a forma como eles concebem o final de análise, e tudo isso ele vai criticando e dizendo o seguinte, olha, isso aí tudo vai contra o inconsciente, sabe? Vocês estão justamente com isso negando o fundamento da psicanálise, um dos fundamentos, um dos conceitos fundamentais da psicanálise que é o inconsciente, dessa maneira, privilegiando a realidade, privilegiando esse conformismo, então parece que o paciente está indo muito bem, ele conseguiu arrumar um trabalho, ele finalmente conseguiu escolher uma mulher, ele finalmente conseguiu casar, ter filhos, aí, enfim, o analista achando que a análise está indo muito bem, afinal, ele está bem direitinho, sustentando bem as coisas, ele não tinha emprego, agora passou a arrumar, então, você veja, do ponto de vista funcional, o paciente está ótimo, mas a questão do gozo, a questão da relação dele com os significantes, isso tudo vai ficando de lado, e com isso o inconsciente vai se fechando, ele vai se fechando, o paciente vai se tornando cada vez mais inibido, quer dizer, o próprio objeto A é o que o Lacan diz, ele é aspirado, ele perde a sua função de objeto causa de trabalho, causa, objeto causa de desejo, entende? É um momento, por exemplo, é um momento justamente onde o análise acaba muitas vezes se interrompendo, enfim. Bom, gente, e aí o Lacan vai terminar este capítulo com a seguinte frase, a transferência é a atualização da realidade do inconsciente. Fique, gravem bem essa frase, depois ele vai acrescentar a transferência é a atualização da realidade sexual do inconsciente. Bom, gente, eu vou parar por aqui, tá? Enfim, e vou abrir para as perguntas, para as contribuições, para o que vocês quiserem falar, fique à vontade, por favor. Parece que Alexandre, como é que está aí? Opa. Oi, pessoal. Oi. Oi. Alô? Alguma perguntinha? Tereza Meloni quer falar, Cé. Ah, tá. Pode falar, Tereza. Obrigado. Sérgio, essa dobradinha do Seu e o Abílio hoje foi demais. Nossa. Eu fiquei pensando o seguinte, como é que é difícil ser um bom analista? O que a gente chama... Eu fico pensando como deve ter sido difícil para Lacan, porque eu vejo nos currículos as pessoas dizerem não, eu fiz análise com Lacan, eu fiz análise três meses, eu fiz seis meses, eu fiz um ano, então fazer análise com Lacan é the best, digamos assim. E eu fico imaginando como deve ser difícil para um bom, entre aspas, analista, dito bom analista, um analista famoso, quebrar, desconsistir esse lugar de ideal. e eu fiquei pensando também que essa frase final que você diz que é, por exemplo, um analista que numa análise está, de alguma maneira, fazendo análise até um certo ponto, porque ele quer ser analista. Então, ele escolhe um analista que ele acha que é o analista, e como isso alimenta esse objeto do desejo, que não é objeto causa do desejo, é um objeto obturador, portanto, porque você encontra o modelo do que é um bom analista. Eu vou fazer análise com o Sérgio, o Sérgio é um bom analista, então, eu quero ser um analista como o Sérgio, lá vou eu, e obturo todo esse trabalho. como deve ser difícil para o analista se livrar dessa, digamos assim, dessa roupagem, que na verdade é uma roupa, é um engessamento de ideais. Porque, na verdade, eu penso que essa atualização da realidade sexual que você falou, eu fico pensando se isso não é atualização, pensando esse sexual na relação do sujeito com o outro, a relação fundamental, a relação abundante do sujeito com o outro, se não é, na verdade, essa atualização da realidade fantasística, ou seja, aquilo que o sujeito era na sua origem, ou seja, nadificante. E, para levar o sujeito numa análise a esse lugar, é preciso um esforço, se o analista for famoso, é preciso um esforço sobrenatural. É, sem dúvida, eu acho assim, quando ele fala dessa questão do sexual, eu acho interessante, porque ele está introduzindo especialmente a questão do amor, né? Ele está falando aí dessa questão de que a transferência diz respeito a essa... Ele articula, porque ele vai introduzir as pulsões logo depois, né? Com mais um dos conceitos fundamentais. Então, ele está articulando transferência, inconsciente, pulsão, né? Ele vai articulando tudo isso, né? E dizendo o seguinte, que o que se presentifica, o que se atualiza aí é essa realidade sexual, entendeu? Ele sexualiza essa... Ele introduz o sexual que também é alguma coisa que vai sendo... Que ele percebe que vai sendo excluída, entendeu? Especialmente da transferência, penso eu. Agora, é fato, né, Tereza, assim, que essa idealização do analista é o princípio da transferência, né? Você vai tentar buscar aquele que se julga o melhor, né? Enfim, muitos foram até o Lacan nessa perspectiva e se decepcionaram, né? Porque chegaram ali esperando mundos e fundos e não... Enfim, não encontraram tudo isso, enfim. Faz parte, né? Enfim. E aí, gente? Mais alguma questãozinha? Essa questão, por exemplo, que eu estava falando, né? De você conseguir, de você poder escutar o sujeito a partir do significante, né? Isso é um desafio para nós, sabe? Assim, muitas vezes a gente acaba incorrendo nessa perspectiva, né? De achar que o paciente está indo bem porque ele vai bem no social, na realidade. E, no fundo, escutar o significante não é muito simples, né? É a atenção flutuante que ele diz que está na mesma relação com a associação livre. É, exatamente. Márcia quer fazer uma pergunta aí. Pode fazer, Márcia. Eu estava pensando aqui nesse manejo da transferência, né? Do amor de transferência e eu queria puxar um pouquinho para você comentar a questão do ódio, né? Porque um está junto ao outro, né? Sim. ali, os dois. Então, essa questão de procurar o analista, que é o bom analista, é famoso e tal, estabelece-se um amor, né? Aí, de transferência. E quando isso se vai por outra via, né? Pelo ódio. Queria só que você comentasse um pouco como é que é esse trabalho, né? Esse manejo. É interessante, né? Para pensar as estruturas, né? O que se daria no obsessivo, na histérica, né? É porque... É. O ódio, o ódio, me parece, assim, que tanto o amor quanto o ódio, né? Diz respeito a essa idealização, né? Essa idealização e a falta de... e a não correspondência, né? Por exemplo, enquanto está correspondendo, você tem ali o amor. Mas quando... Essa... O ódio, justamente... E aí é difícil manejar, né? Porque o ódio, ele tem essa coisa... Principalmente o ódio na neurose obsessiva, que é bem diferente do ódio na histeria. O ódio na histeria, ele passa pelo ressentimento, pela mágoa, né? Muito, de forma muito intensa, né? E no obsessivo, o ódio, ele é mais... É um ódio que vem... Que vem... Sei lá... Porque o obsessivo, ele é mais retentivo, né? Então, o ódio, ele aparece na forma da explosão, né? A histérica, não, ela é mais ressentida, é mais bagoada, mas isso tudo tem a ver justamente com essa... Com esse ideal, né? E com a queda do ideal. Entende? Então, manejar aí... Por isso... Por isso... É... Por isso que eu acho sempre muito arriscado como estratégia, como forma de você manejar a transferência, você ficar recrudescendo demais essa transferência. Entendeu? Né? Recrudescendo, estimulando demais, né? Por quê? Porque em algum momento você vai decepcionar. Aí vem o ódio. Aí vem o ódio. E o ódio vem pesado. Então, me parece que o analista, nesse sentido, precisa manejar um pouco essa idealização, esse amor excessivo do paciente em relação ao analista. Penso eu. Não sei o que você acha, Márcia. Não sei se eu consigo te responder. Bacana. É, eu estava justamente pensando as questões da clínica, né? Assim, a supervisão na veia, porque esse manejo é muito delicado, né? É algo assim, que puxa o tapete, às vezes, na escuta, né? E eu fiquei pensando muito nessa questão logo que no início, né? Que você falou da pulsação, né? Que é exatamente esse... O pulso, para mim, da música, né? É exatamente o que vai ordenar os compassos, né? Então, esse abrir e fechar é algo muito delicado, né? terreno arenoso, né? Eu diria. Pantanoso, não sei. Estou pensando aqui. Porque, por exemplo, o obsessivo, quando o ódio vem, exatamente, né? Estou me lembrando de um caso que eu atendo, né? que tem essa hipótese diagnóstica, que tem essa hipótese diagnóstica. Então, é uma pessoa muito acordada, muito legal, e tal, e de repente, vum, puxa a toalha e, né? Vai louça para tudo que ela abre. Então, como é que é isso, né? essa explosão, né? De raiva, de... Então, isso no manejo da transferência é muito delicado, porque, né? É. É o cenário que você meio que deixa acontecer, você se coloca meio que nesse lugar e tenta, né? É. É por isso que eu acho que essa essa presentificação do vazio do objeto, né? É bastante delicado, quando eu falei sobre isso, na relação com o obsessivo, né? Porque o obsessivo, ele... Ele é muito bacana desde que você faça o que ele espera que você faça, né? Desde que você concorde com ele. É uma pessoa maravilhosa, né? É muito cordato, muito bacana, muito gentil, mas desde que você faça o que ele está esperando que você faça. Se você deixa de fazer isso... Portanto, eu acho que, assim, é um manejo delicado, entendeu? É. Precisa... Precisa encontrar aí a transferência. A transferência, ela precisa se instalar, estar bem instalada, para que o sujeito possa suportar essa dissimetria, entendeu? Por quê? Porque tanto a estérica com o obsessivo, eles reagem, cada um lá com seus afetos, né? A estérica, com o ressentimento, com a mágoa, né? E o obsessivo com uma raiva, aquele ódio, né? Enfim, que fato, é difícil manejar, mas tanto o amor quanto o ódio está nessa vertente do fechamento do inconsciente, entendeu? Está nessa vertente da idealização, né? Mas boa, muito boa pergunta. É isso aí. O Pedro quer fazer uma pergunta? Pedro, 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 Pedro? Pedro? Levantou a mãozinha assim. Pedro? Não. Ou não? É isso. Pedro, pode abrir seu microfone, se ele levantou a mão. Ok. Está me ouvindo? Agora estou. Está me ouvindo, Sérgio? Estou. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. É o seguinte, essa questão da abertura e o fechamento do inconsciente que você falou, e é sobre até o livro do Bruce Fink, que ele fala sobre aquela aquelas três fases, a fase da transição da fantasia, naquele primeiro momento o paciente chega para a análise com uma certeza, por exemplo, chega dizendo que ele é uma pessoa depressiva e aí ele justifica o porquê dessa depressão e no segundo momento o analista uma palavra, um insignificante que ele faz para o paciente, ele começa a colocar em dúvida essa certeza que ele tinha e aí é uma espécie de rompimento dessa alienação de que ele tinha a certeza que ele era depressivo, colocando o significante depressão para exemplificar onde eu quero chegar na pergunta. E no segundo momento que é incerteza através de um significante que eu falo para o paciente, ele começa a ter a dúvida e essa dúvida começa a ter uma espécie por parte do paciente uma espécie de interesse em relação ao analista e ele começa a achar que o analista pode ser a solução do sintoma que ele está sentindo. E no terceiro momento que é o Bruce Fink que fala que é essa transição ou seja, da fantasia, ele vai perceber que na verdade o problema, esse sintoma que ele está sentindo que poderia resolver entre aspas não é o analista mas ele próprio ou seja, ele passa por essas fases nesse momento que ele tem não a certeza mas ele acha que essa depressão ele chegou no início da análise com essa certeza um exemplo que é essa depressão e ele no final da análise ele já tem essa não tem mais essa certeza esse momento que ele começa a perceber que causa ou seja esse sintoma que ele está tendo ele pode resolver entre aspas buscar uma solução não sei através dele ou das suas atitudes nesse momento seria o fechamento do inconsciente eu fiquei um pouco com dúvida com relação a isso aí não sei se eu fui claro se deu pra eu não entendi muito bem é porque também o seu som estava um pouco ruim eu fiquei com um pouco de dificuldade mas assim eu não entendi a dúvida é o que o que poderia ser o fechamento do inconsciente não consegui compreender muito bem a minha dúvida é o seguinte o que que é pode falar eu vou resumir bem rapidinho vocês estão me ouvindo está muito ruim a minha migração você está me ouvindo? estou 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 te ouvindo aquelas três fases no livro do Bruce Spinker que acho que é leitura em Lacan o título eu não lembro agora que fala daqueles três momentos o momento da alienação da certeza do rompimento e da travessia da fantasia não sei se você tem o paciente chega com a certeza na análise um exemplo ele tem certeza que ele é uma pessoa depressiva explica os motivos dessa depressão e a causa sempre é o outro e através da análise desse processo um significante uma palavra que o analista fala para ele mas vem cá isso aqui essa incerteza começa a ser idosa ele passa com a segunda fase que chama que é o rompimento dessa certeza ou dessa alienação e na terceira ele acha que o analista seria a solução do problema do sintoma dele ele percebe que na verdade quem pode entre aspas resolver ou então minimizar o sintoma que ele está passando seria ele próprio a pergunta é nessa terceira fase que ele tem não é a palavra não é certeza mas que ele ele percebe que ele não é uma pessoa depressiva ele pode ser um outro significante esse que o outro o determina nesse terceiro momento seria no caso esse fechamento do inconsciente porque até então não é não acho que não acho que não acho que quando ele percebe por exemplo esse terceiro momento é o momento onde ele onde ele reconhece que está nele digamos assim digamos assim entre aspas a solução do seu sintoma entendeu é um momento de implicação digamos assim eu diria que talvez esse terceiro momento eu estou entendendo que seja um momento pelo contrário de entrada em análise não sei se eu entendi bem mas eu acho que ele está entrando na análise nesse terceiro momento penso eu pode ser pode ser é não é o momento assim então a ideia do fechamento ou da abertura é porque o fechamento diz respeito a esse estancamento das associações por exemplo nesse caso é um momento de abertura abertura para que? para o inconsciente e para a própria análise é ok eu entendi pode ser é isso aí eu vou finalizar gente muito obrigado aí pela atenção de vocês valeu obrigado Tereza até a próxima todo mundo beijos tchau tchau valeu Sérgio muito bom obrigado Abílio tchau valeu obrigado Sérgio tchau até logo boa noite obrigado boa noite a todos obrigado boa noite